Há vendo o número regimental presente, sua excelência procuradora, Ana Helena, eu dou por iniciada, sob a proteção de Deus, a sessão de número 66 da Primeira Câmara. Não há ato a ser lida e passo direto ao julgamento de processos e quero vos informar, eu lhe pedi licença para julgar meus processos, todos em bloco, levando em consideração que já há decisões análogas em todos eles neste tribunal. Excelência, eu sou pela ordem da procuradora. Nada opor, senhor presidente. Conselheiro Antônio Cristóvão. De acordo, presidente. Conselheira Maria de Jesus. De acordo, excelência. Obrigado e assim, excelências, uma procuradora, Conselheira Maria de Jesus, Conselheiro Antônio Cristóvão. Os processos estão relacionados na pauta do número 01 ao número 12. Todos os processos dessa pauta foram analisados pelas inspetorias competentes da DAFO e receberam o parecer do Ministério Público e Contas, sendo que a apuração de responsabilidade dos processos da pauta de número 1 a 8 e no processo número 7 da pauta pela aplicação de multa a senhora Maria Eliane Gadelha Carius, prefeita do município de Assis, Brasil, à época, no valor de R$ 14.180, pela infração à lei federal. Número 10.028.2000, artigo 5º e 6º, que não confunde com a multa da lei a complementar a estadual 38, barra 93, artigo 89, 6º, da aplicada no Acordo TCA 9292, barra 2015, para recolhimento ou prazo de 30 dias após a modificação deste, de tudo dando licença de tribunal de conta, de acordo com o acento regimental TCA nº 01.2000. Citei esse processo, esses processos iniciais, para dar a voz da nobre procuradora, considerando que os votos estão integrais nesse hall todo. Assim, sempre passo a palavra da nobre procuradora Ana Helena. Para todos os processos mesmo da pauta. Zeta, que número? Me perdi um pouquinho aí. Começa no 21.375. Bloco 1 e vai até todos? É, vão todos, ele é do 1 ao 12, eu considero lido o relatório. Tá, do 1 ao? Doze. 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 Você vai juntar as aposentadorias também? Vou juntar todos, vou juntar todos eles, que estão discriminados pela ordem da votação individualmente por número. Tá, então vamos lá por parte, tá? Vou fazer primeiro os relatórios. Senhor presidente, senhoras e senhor conselheiro, tratam-se de processos de apurar responsabilidade. O primeiro, em face do não envio das informações exigidas pela resolução TCA, que é 87 de 2013. Nesse primeiro processo, ocorreu o envio intempestivo da matéria, citado para a defesa, o gestor não apresentou. No entanto, se trata do quinto período, do quinto bimestre de 2015, quando o tribunal, quando ainda estávamos no período de ajuste, porque essa foi aquela mudança do sistema de prestação de contas, então opinamos pelo arquivamento do processo. O segundo processo também se trata da resolução 87 da Câmara Municipal de Marechal Tamaturgo. Esse aqui é sexto bimestre de 2016 já. Nesse caso, não tinha vindo a matéria, citado para a defesa, ele não apresentou. Depois ele apresentou intempestivamente, mas como já se tratava do sexto período de 2016, opinamos pela aplicação de multa, nesse caso aqui. O terceiro processo, também resolução 87, nesse caso referente ao segundo bimestre e primeiro quadrimestre de 2017, não sei se é isso, da Prefeitura de Senador Guilherme. Este caso aqui ocorreu o envio intempestivo da matéria, não foi apresentado defesa, mas o colega entendeu que ainda estava no período de adaptação e opinou pelo arquivamento do processo. O quarto processo já se trata da resolução do LICOM, da Fundação Municipal Garibaldi Brasil. Neste caso, foi constatada a remessa intempestiva. De acordo com a proposta, houve a remessa intempestiva e concordamos com a proposta da análise de notificação da origem para cumprimento a tempo da resolução do LICOM, só tem sentido se ela for a tempo, sob pena de responsabilização. Quinto processo, já se trata da resolução 102, Fundo Municipal de Saúde de Senador Guilherme. Aqui, a princípio, foi constatada a falta de envio das informações de pessoal. A defesa alega o envio conjunto em tempo hábil e também remeteu em separado os dados do fundo, embora de forma intempestiva. Mas, de acordo com a jurisprudência da corte, como ocorreu o envio, opinamos pela notificação da origem para cumprimento a tempo e em separado dos dados da prefeitura, seguido do arquivamento. Sexto processo, também resolução 102, do Instituto de Administração Penitenciária, PEM, primeiro trimestre de 2017. Neste caso, ocorreu o envio intempestivo da matéria e, de acordo com a jurisprudência, notificação da origem para cumprimento da referida resolução, seguida do arquivamento. Processo número 7 é apurar responsabilidade pelo déficit financeiro apurado na ordem de R$ 1.511.589,18 da prestação de contas de 2010 da Prefeitura Municipal de Assis, Brasil, de acordo com o item 7 do Acordo 9.292, de 2015. Aqui, a análise constatou que ocorreu realmente déficit orçamentário e financeiro. Citada a ordenadora, nada juntou. Neste caso, tendo em vista a falta de limitação de empenhos, opinamos pela aplicação de multa com base no inciso 3 do artigo 5º da Lei nº 10.028. O processo número 8, apurar responsabilidade na possível contratação irregular do servidor João Raimundo Versosa Pinheiro, da Prefeitura de Sena Madureira. Aqui, a contratação irregular já foi resolvida na esfera trabalhista. Citado para a defesa, não aproveitou a oportunidade pela aplicação de multa. Dos processos de 9 a 12, agora, tratam-se de aposentadorias de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência, onde a análise técnica constatou a legalidade da matéria, pelo que opinamos, pelo registro dos atos. Neste âmbito, até o do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual, com exceção do processo 19.644.2014.01, é o processo 10 da pauta. Nesse caso aqui, ele foi aposentado na letra F, quando deveria ser na letra E, uma letra menos. Efetuada a diligência, essa não foi acatada pelo Acre Previdência, Então, opinamos pela negativa de registro dessa aposentadoria, com suspensão da diferença maior e notificação do Acre Previdência para que ele retificasse o alto e enviasse novamente para registro, e também ciência da servidora. São os pronunciamentos, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. E assim, excelência, se possível, nova conselheira Antônio Valleira, seja bem-vindo. E seja bem-vindo e prosseguo. Obrigada, excelência. Vou colocar a placa recente, vamos iniciar a sessão, para adiantarmos. Assim, sendo, excelência, da pauta da sessão ordinária desta Câmara de hoje, os processos de relatoria estão relacionados na pauta de número 01 a 12. E todos eles foram devidamente analisados pelas inspetorias competentes da DAF e receberam o aparecimento do Ministério Público Contas. São todos os processos que nós damos em ciência de todos os resultados. Mera formalidade hoje para julgamento desses processos. Assim sendo, por a responsabilidade do processo da pauta de número 01 a 8, nos processos de número 02 e 03 da pauta, pela aplicação de multa aos senhores Silvano Queiroz da Silva, presidente da Câmara Municipal de Marechal, Taumaturgo Acre, à época, e André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito do município, senador Guilherme Aracri, também à época, e general do Caetano de Souza, prefeito e gestor do Fundeb do município de Acrelândia, no valor, que arbítrio o valor de R$ 3.570,00, no termo da Lei Complementar 3893, artigo 89, inciso II, dada a infração à resolução TCE nº 87, barra 2013, para recolhimento do prazo de 30 dias após notificação deste, tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, de acordo com a jurisprudência desta Corte. No processo nº 7 da pauta, pela aplicação de multa à senhora Maria Eliane Gadelha Carios, prefeita do município de Assis, Brasil, à época, no valor de R$ 14.080,00, pela infração à Lei Federal nº 10.028,00, artigo 5º, inciso III, que não se confunde com a multa da Lei Complementar Estadual 38, barra 93, artigo 89, inciso II, já aplicada no Acórdão TCE nº 9.292, barra 2015, para recolhimento do prazo de 30 dias após notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, de acordo com o assento regimental TCE nº 1, barra 2000, e suas alterações posteriores. No processo nº 8 da pauta, pela aplicação de multa à senhora José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira à época, no valor R$ 357,00, pela contratação irregular, nos termos da Constituição Federal nº 88, artigo 37, inciso II, e parágrafo II, combinado com a Lei Complementar Estadual 38, barra 93, caput e inciso II, para recolhimento do prazo de 30 dias após a notificação deste, de tudo dando ciência a este Tribunal de Contas, de acordo com o assento regimental TCE nº 01, barra 2000, e suas alterações posteriores. Nos processos nº 1, 4, 5 e 6 da pauta, pela notificação da senhora Angileide Silva Leite Costa, presidente da Câmara Municipal de Mancio Lima, pela infração à resolução TCE nº 87, barra 2013, e dos senhores Antônio Sérgio de Carvalho e Souza, presidente da Fundação Municipal de Cultura Garibaldi, do Brasil à época, pela infração à resolução TCE nº 97, barra 2015, artigo 5º, André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito e gestor do Fundo Municipal de Saúde, no município do senador Guilherme Aracri, na época, Raimundo, perdão, e Martins Filhos Cavalcante, recel, diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária e APEN, pela infração da resolução TCE nº 102, barra 2016, dos processos nº 1 a 8 da pauta, depois de cumprida a sua formalidade de estilo, pelo seu arquivamento de acordo com a jurisprudência desta Corte. Quanto à aposentadoria, os processos da pauta de nº 9 a 12, em todos eles voto 1, pelo reconhecimento da legalidade e registro das aposentadorias, pelo encaminhamento de cópia de todos os processos ao Instituto de Previdência do Estado do Acre, a previdência para as providências cabíveis, 3, do processo nº 9 a 12 da pauta, pela notificação dos senhores e senhoras ou senhoras servidoras, para que tomem conhecimento da decisão desta Corte de Contas e para que adotem as providências que entenderem cabíveis, e, finalmente, 4, do processo nº 10 a 12 da pauta, pela comunicação sindicata à categoria, dos servidores ou servidoras, para conhecimento e providências que entenderem necessárias, junto ao Instituto de Previdência do Estado do Acre e Previdência, e sem mais considerações, depois de cumpridas a sua maldade de estilo, pelo aquivamento dos processos, excelência. São os meus votos. E assim sendo, em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malí. Excelência, em princípio, eu acompanho o voto de vossa excelência, mas eu, pela velocidade, acabei me perdendo um pouco. Então, entendi que o primeiro é sem multa, acompanho vossa excelência, o segundo e o terceiro com multa, acompanho vossa excelência. No quarto do LICOM, e nos das informações de pessoal, que é o 4, 5, 6, também tem multa, não é isso? Porque também não foi mandada as informações, até que seja regularizado. Então, entendi, aí eu voto com a multa, 3.570. É só 3.570, excelência. Isso, ok. Aí, no sétimo, e é que é o único que eu vou dividir em parte, vossa excelência, porque ele apura um déficit de responsabilidade financeira da prestação de contas, então, até, poderíamos até ter julgado no plenário, mas aqui também pode ser. Então, eu entendo que aqui, inclusive, aquele crime do Código Penal, do 359 por despesa, executada, sem cobertura financeira. Então, eu aumento a multa, que vossa excelência. A multa é excelência, tem 14.280. 14.280, e a comunicação ao Ministério Público do Crime, do 359. Eu acrescento isso, só isso aí. Vossa excelência tem razão, mas o prefácio aumentado. Aí, no número 8, me parece que tem uma contratação irregular do pessoal, 57. 57. Aí, o registro é a legalidade, e o último, então, pela negativa de registro. Então, nesse sentido, acompanhe na íntegra, vossa excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. O mesmo entendimento do conselheiro Malheiro, que já que vossa excelência acolheu, eu só queria tirar uma dúvida aqui, no processo 4 da pauta, responsabilidade pela não realização do, aí é o cadastro do LICOM, ele nem o cadastro fez, não é isso? Ficou com a multa de 3.570, até a regularização. Ele nem a regularização fez, porque nós estávamos tirando aquela multa de publicação do LICOM, essa é diferente. Então, acompanhe vossa excelência na íntegra. Conselheiro Antônio Malheiro, com o processo 24.680. Excelência, eu pediria também para julgar em bloco o processo 13, 14, 15, 16 e 17 da pauta. Consiga, Excelência. 14, 15, 16, 17, até a página 5. Até o 17, que aí o 18 eu vou pedir para retirar de pauta, e depois vem só as aposentadorias. Então, o primeiro processo é o 24.680, apuração de responsabilidade do senhor Carlos Cidadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara de Tarouacá, com vistas ao cumprimento da resolução 87, acerca do envio das informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais, do terceiro bimestre de 2018. A segunda inspetoria constatou, através do sistema de informatização, o não envio, o gestor foi citado e não apresentou defesa. No segundo processo, apura a responsabilidade do senhor Carlos Cidadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara de Tarouacá, para verificar o encaminhamento dos dados de pessoal relativos ao segundo bimestre de 2018, de acordo com a resolução 102. Segundo a inspetoria, constata o não cumprimento do prazo estabelecido através de consulta, o gestor foi citado e não apresentou defesa. No terceiro processo, apura a responsabilidade da senhora Meire Maria Sérgio Menezes Silva, presidente da Câmara Municipal de Jordão, acerca também do envio dos dados de pessoal relativos ao segundo bimestre de 2018, normatizados na resolução 102 desta Corte. Segundo a inspetoria, atesta o não envio, o gestor foi citado, apresentou manifestação às folhas 20 a 21, explicando que o contador do município havia falecido no mês de maio e que isto impossibilitou o cumprimento. A segunda inspetoria apresentou relatório técnico às folhas 25 a 26 e ali ela opina pelo arquivamento dos autos. No processo seguinte, 24.693, apura a responsabilidade do senhor Carlos Estadeu Lopes da Silva, presidente da Câmara Municipal do Tarumacá, agora relativo ao terceiro bimestre de 2018, também relativo a dados de pessoal que também não encaminhou, a DAFO atesta o fato, foi citado e permaneceu inerte. Por último, o processo 24.624, que é por a responsabilidade do gestor do processo da Prefeitura do município de Jordão para verificação do cumprimento das limites da despesa com o pessoal. A segunda inspetoria apresentou relatório técnico, mas, excelência, por se tratar também desta mesma linha de responsabilidade, eu retiraria este aqui também de pauta igual ao seguinte. Esse e o seguinte? Os dois. Prossigo, então, excelência, com o processo 13.612, que é o 19 da pauta. Isso. Não, então ficaria só esse aqui para nós julgarmos agora, os outros depois julgaríamos no bloco seguinte. Os da aposentadoria em um bloco separado. E esse aqui, então, agora... Os dois foram retirados. Os dois foram retirados. Perfeito, possível. 17 e 18. Exato. Então, o julgamento é até o bloco, até o 16. Vou retirar do 17 e o 18. 17 e o 18, ele vai para o 19 e adiante. Ok. Ok. Vai ajudar agora até o 16. Prossiga, excelência. Já passou a palavra a nobre procuradora. Agora a nobre procuradora. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, tratam-se de processos já por arresponsabilidade. O de número 13, resolução 87 de 2013, Câmara Municipal de Taracá, terceiro trimestre de 2018. Neste caso, foi constatado o descumprimento da norma, a falta de envio, citado para a defesa. O gestor não aproveitou a oportunidade, pelo que opinamos, pela aplicação de multa. O processo 14, neste caso, já é resolução 102 de 2016, referente ao segundo bimestre de 2018, da Câmara Municipal de Taracá. Neste caso, também foi constatada a falta de envio, dos dados de pessoal, citado para a defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade, opinamos pela aplicação de multa. Processo 15, também resolução 102, de 2016. Neste caso, houve o envio interpestido da matéria, citada, a gestora justificou o atraso, pelo falecimento do contador. Então, de acordo com a jurisprudência da corte, no caso dos dados de pessoal, opinamos pelo arquivamento do processo, já que, embora intempestivamente, os dados vieram. Processo 16, também resolução 102, da Câmara Municipal de Taracá, terceiro bimestre de 2018. Neste caso, não houve o envio dos dados, citado para a defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade, pelo que opinamos, pela aplicação de multa. São os pronunciamentos, senhor presidente. Já torna a sua excelência relator para os seus votos. Excelência, nessa mesma linha, pela aplicação de multa no primeiro, segundo e quarto processo de 3.570, o gestor, e no terceiro, entendemos da mesma forma que foi devidamente justificado e esse tribunal também já decidiu que após o cumprimento da resolução, mesmo que intempestivamente, de qualquer forma, não se aplicaria a multa. Então, com multa no primeiro, segundo e quarto e pelo arquivamento do terceiro. É como voto, excelência. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe o nome do relator, senhor presidente. Eu voto, decidiu sua unanimidade, não ter no voto, conselheiro relator, que prossegue com a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, então, agora pediria para nós julgarmos em bloco os demais processos que se tratam de aposentadoria, do número 19 até o número 27. Possível, excelência. Obrigado, excelência. O primeiro processo é de aposentadoria da servidora do quadro pessoal da Secretaria de Estado de Saúde, Osmira Correia de Melo Almeida. A servidora ingressou no serviço público em janeiro de 1979, com 30 anos e 67 dias de serviço líquido. A quarta inspetoria aponta que a servidora preenche todos os requisitos constitucionais para fazer jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento no grupo 2, referência 8, com R$ 1.280,65. O processo seguinte trata da aposentadoria da Secretaria de Estado de Saúde da senhora Dirce Rodrigues Bispo, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 33 anos e 179 dias de serviço, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 1, referência 8, com R$ 1.231,08. O processo seguinte trata da aposentadoria compulsória da servidora do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde, Iracema Barroso da Costa, no cargo de auxiliar operacional de serviços diversos, com 29 anos e 278 dias, fazendo jus à aposentadoria compulsória com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 1, referência 6, com R$ 1.443,04. O processo seguinte é da aposentadoria da servidora do quadro de Secretaria de Saúde, Edilson Ferreira de Sousa Santa Rita, no cargo de auxiliar de enfermagem, com 30 anos e 18 dias de tempo de serviço líquido, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 3, referência 4, com R$ 1.833,89. O processo seguinte é ainda da Secretaria de Estado de Saúde, da servidora Francisca Batista Pimenta, no cargo de atilógrafa, com 33 anos e 339 dias de serviço, enquadramento e fixação de proventos no grupo 2, letra H, com R$ 1.062,48. O processo agora, aposentadoria, também na Secretaria de Saúde, da senhora Maria das Graças Chave da Costa, no cargo de agente administrativo, com 30 anos e 333 dias, enquadramento de serviço, enquadramento e fixação de proventos no grupo 3, referência 8, com R$ 2.089,50. Processo seguinte, aposentadoria por invalidez, servidor público da Secretaria de Estado de Saúde, sou José Arimado Santos, no cargo de motorista oficial, com 35 anos e 67 dias de serviço, com doença especificada no artigo 35, da Lei Cumprimentar Estadual 154, com direito à aposentadoria por invalidez, com provento integral, enquadramento e fixação de proventos no grupo 2, referência 8, com R$ 1.067,20, por neoplasia maligna. O processo 15.781, versa sobre a aposentadoria da servidora pública do Estado da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social, FADES, Maria Helena de Castro Silva, no cargo de servente, com 31 anos e 68 dias, fazendo jus à aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição, com enquadramento e fixação de proventos no grupo 1, referência 8, com R$ 1.041,25. E o último processo, aposentadoria da servidora pública do quadro da Secretaria de Estado de Saúde, Maria José Santos de Araújo, no cargo de agente de saúde pública, com 30 anos e 170 dias de serviço, enquadramento e fixação de proventos no grupo 2, referência 8, com R$ 1.280,65. O doutor Parque se pronunciou em todos os processos. São os relatórios, Excelência. A palavra, Sua Excelência Procuradora Helena. Senhor presidente, senhores e senhores conselheiros, tratam-se de aposentadorias, de servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência. A análise técnica procedida em todos os processos verificou a legalidade das concessões. Ante o exposto, cabível o registro da matéria neste âmbito, a teor do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. No primeiro processo, em 13.612.2010, sugerimos também a retificação da autuação, que a autuação está com uma aposentadoria compulsória da servidora e, na realidade, se trata de aposentadoria voluntária integral por tempo de contribuição. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno, Sra. Excelência, o relator, para seus votos. Excelência, nessa mesma linha, com esse mesmo entendimento, com as retificações pela legalidade e registros, comunicação à Previdência e aos servidores e a posse pelo arquivamento. É como voto, Sra. Excelência. Em votação, pela ordem do Conselheiro Antônio Cristóvão. Comprou um relator, senhor presidente. O relator decidiu seu anonimidade nos três, no voto, o conselheiro relator. Agora, com o processo número 28 da pauta, número 24.6685, a palavra do conselheiro Antônio Cristóvão. Obrigado, senhor presidente. Sra. Procuradora, Sra. Conselheira, Srs. Conselheiros. Sr. Presidente, o processo 28.29, o 30.31 e o 32, todos esses processos tratam de apurar responsabilidade. Os dois primeiros, sobre a resolução 87, os dois próximos, 30 e 31, sobre a resolução 97, e o outro sobre a resolução 102. todos esses processos, Sr. Presidente, foram bem analisados pelas inspetorias e todos eles com parecer ministerial. São os relatórios, Sr. Presidente. Olá, procuradora Ana Helena, para a sua manifestação. Sr. Conselheiro, só uma dúvida. Bloco 28 a 32 agora, não é? É. Ok, obrigada. No processo de número 28, apurar responsabilidade em face do não envio ou envio intempestivo dos arquivos em descumprimento à resolução 87, pelo Fundo Municipal de Saúde de Sena Madureira, terceiro de mês de 2018. Até a edição do pronunciamento, não tinha ocorrido o envio dos dados citados para a defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade pelo que opinamos pela aplicação de multa. O mesmo ocorrendo com o processo 29, que também é da resolução 87, nesse caso, terceiro trimestre de 2018, Prefeitura Municipal. Aqui era o fundo de Sena Madureira e aqui é a Prefeitura de Sena Madureira. Também não houve o envio dos dados citados para a defesa, ele não aproveitou a oportunidade pelo que opinamos pela aplicação de multa. Com relação ao processo 30, que é do LICOM, é o processo 24, 387. Aqui houve a falta de envio de alguns dados e também envio em tempestivo. A defesa do gestor alega dificuldades com a internet. A análise técnica não acata essa informação, porque alguns dados ele remete a tempo, outros não. No entanto, eu aqui, nesse caso, a gente verifica o descumprimento da resolução 97, apesar dos argumentos apresentados pelo gestor a rigor não merecerem devido acatamento, posto que alguns documentos têm sido enviados e outros não, uns fora de prazo e outros a tempos, devem, a nossa vez, ser levados em conta, uma vez que, não raras vezes, também enfrentamos problemas com o sistema e que a mesma alegação foi aceita em sede recursal por parte do Pleno deste Tribunal no processo 24, 371, 2018, 00, julgado na sessão plenária do dia 14 de junho de 2018. Ante exposto, excepcionalmente, este MP18, em vez de se tratar da primeira ocorrência da espécie em relação a esse gestor, opina pela notificação origem para cumprimento da norma pertinente, sob pena de responsabilização em caso de reincidência. Nesse caso aqui, eu acatei a defesa dele. No processo, o pronunciamento foi nesse sentido, no processo 24, 406, apurar a responsabilidade pela não realização de cadastro eletrônico no LICOM, a Prefeitura de Sena Madureira, houve o descumprimento da resolução, citado para a defesa, ele não aproveitou a oportunidade, opinamos pela aplicação de multa. No processo 32, aqui já se trata da resolução 102, referente pessoal da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, FADES, terceiro bimestre. Aqui não houve o envio dos dados, citado para a defesa, não aproveitou a oportunidade, mas em consulta ao SICAP foi constatado o envio, embora a destempo, pelo que opinamos pela notificação da origem para cumprimento da referida resolução seguida do arquivamento do processo. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorna, sua excelência, o relator para seus votos. Obrigado, senhor presidente. O meu voto vai na mesma linha do doutor Ministério Público, no primeiro processo pela aplicação de multa, 3.570, e dando um prazo de 30 dias, e no segundo processo também. E no terceiro processo, aqui eu continuo com a multa também de 3.570, que possa ser inserido no prazo de 30 dias, e dando acompanhamento após pelo arquivamento, no quarto processo também, pela multa de 3.570, e no quinto processo, da 102, o envio foi em tempestivo, mas em 27 de 8 de 2018, a notificação do responsável, ele foi enviado em tempestivo. Então, eu só notifico o responsável para encaminhar os dados no prazo das próximas edições da matéria, após pelo arquivamento. São os votos, senhor presidente. Em votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Silêncio, eu acompanho o voto do nobre relator. Apenas no último processo, o não envio, ele encaminhou em tempestivo? Encaminhou. Acompanhe na ente, eu voto na consulta. Na consulta, já se verificou o encaminhamento. O relator decidiu só na unanimidade nos três votos do conselheiro relator, que continua agora com o processo 24 e 109. Obrigado, senhor presidente. Esse processo é o outro bloco, que são os itens da pauta 33, 34 e 35, também gostaria de jogar em bloco. Prociga, senhor presidente. Trata-se de apurar responsabilidade de contratação irregular de servidor público e a ausência de depósito do FGTS a servidores. Todos eles também estão bem analisados pela inspetoria e todos os três processos com o doutor parecer ministerial, senhor presidente. As palavras, senhor silêncio, procuradora, Ana Helena. Um pouquinho, senhor presidente. De 33 ao 35, não é? Isso. Tá. Primeiro processo. Apurar responsabilidade na contratação da servidora Vilena Maria Rodrigues da Costa pela Prefeitura de Sena Madureira. Esse processo trata-se de contratação irregular já resolvida na esfera da Justiça do Trabalho, pelo que a Prefeitura foi condenada aos pagamentos de FGTS. A análise técnica procedida verificou a ocorrência de dano referente aos encargos moratórios, pelo que opinamos, pela aplicação de multa e ressarcimento do dano. O mesmo ocorrendo com o processo 34 e 35, todos os dois também da Prefeitura de Sena Madureira, todos os dois também já resolvidos na esfera da Justiça do Trabalho, em que a análise aponta dano e o descumprimento do inciso 2 do artigo 37 da Constituição Federal, pelo que opinamos, pela aplicação de multa e ressarcimento do dano. São os pronunciamentos, senhor presidente. A senhora, senhor relator, para seus votos. Senhor presidente, aqui nós... O mesmo entendimento do doutor Ministério Público, é só que a devolução daqui, nós estamos decididos já nas pequenas montas, de um é de R$ 1.242,53, no outro é de R$ 216,82, e no outro de R$ 1.159,06. Então, eu não peço ressarcimento, mas aplico a multa em todos os três processos, senhor presidente, de R$ 3.570. R$ 3.570. De R$ 357,00. Após pelo arquivamento, eu voto, senhor presidente. Em votação, pela palavra, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora senhora senhora. O voto decidiu só na unanimidade, não estudo, voto, conselheiro relator, que continua agora com o processo 36. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, os processos da pauta seguintes tratam de aposentadoria de minha relatoria, todos eles eu gostaria de julgar em bloco também, senhor presidente. Então, todos os processos seguintes de minha relatoria tratam-se de aposentadoria, todos eles bem instruídos pela inspetoria e todos aptos ao seu registro nessa corte de conta, todos eles também com o parecer ministerial, senhor presidente. São os relatórios. Doutora, a palavra da procuradora, Ana Helena. Senhor presidente, senhora e senhores conselheiros, tratam-se de inativações de servidores públicos vinculados ao regime próprio de previdência social. A análise técnica procedida constatou a legalidade das concessões com que concorda este MPC. Antes posto, opinamos pelo registro da matéria neste âmbito, a teôr do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89, fazendo uma observação apenas no processo 39, aposentadoria da servidora Edith, que embora no momento ela não esteja dando e ensejando nenhum pagamento irregular, durante algum tempo os proventos não estavam corretos. Depois, com as modificações da legislação, ficaram ok. Então, opinamos também pela notificação da servidora para conhecimento e providências que entender adotar. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorno, seu excelente relator, para seus votos. Obrigado, senhor presidente. Então, senhor presidente, todos os processos, como estão aptos ao seu registro, que são os processos de aposentadoria e transferência da reserva remunerada, voto pela legalidade e o registro, pelo encaminhamento de cópia do processo Instituto de Previdência do Estado do Acre, pela notificação dos servidores para tomar conhecimento desta decisão e após pelo arquivamento do voto, dos autos, é o voto, senhor presidente. Já nesse processo também, eu notifico a servidora para tomar conhecimento. Em todos os processos, eu notifico para conhecimento. Votação pela ordem, conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhora. O voto decidiu só na unanimidade, nos treinando o voto, conselheiro relator. Agora, com a palavra, conselheira Maria de Jesus, com o processo número 53. Obrigada, senhor presidente. Senhores conselheiros, senhora procuradora. Excelência, eu também peço para julgar em bloco os processos de número 53, 54, 55. Prossiga se focar. 56. Prossiga, excelência. 53 e 56. Então, os três primeiros, o 24.682, 24.678 e o 26.649, tratam de apuração de responsabilidade dos senhores Gedeon Souza Barros, prefeito municipal de Plástico de Castro, e Isaac da Silva Bianco, prefeito municipal de Marechal Tomatúrga, em face do descumprimento da resolução 87 de 2013. Sendo que, de Plástico de Castro, um é do Fundo Municipal de Saúde, do terceiro bimestre de 2018, e o outro é da prefeitura, também do terceiro bimestre. E o de Marechal Tomatúrga, é do Fundo Municipal de Saúde, segundo bimestre de 2018. Os gestores foram citados, e somente o prefeito Marechal Tomatúrga prestou esclarecimento a respeito, porém, em sua defesa, juntou aos autos somente as declarações de remessa dos meses de março e abril, e pelo protocolo se constata que os dados do mês de abril foram enviados em 24 de julho de 2018, quando deveria ter ocorrido até 30 de maio. O Ministério Público manifestou-se no processo. O último, que é o 24.401, trata também de apurar a responsabilidade, agora pelo descumprimento da resolução 97. E é do senhor Paulo Roberto Miranda Castro de Lima, presidente da Câmara Municipal de Plácio de Castro. O gestor não remeteu ao Lincoln os dados referentes a cinco dispensas de licitação e um contrato, e remeteu intempestivamente os dados referentes a uma adesão à ata de registro de preço e quatro dispensas de licitação. O processo foi analisado pela equipe do Lincoln e o Ministério Público também se manifestou. São os relatórios, excelência. Palavra, excelência procuradora Helena. Senhor presidente, senhores e senhores conselheiros, trata-se de processo de apurar responsabilidade, como já colocado pela nobre relatora, os três primeiros relativos à resolução TCEACRE 87 de 2013. O primeiro é do Fundo Municipal de Saúde de Plácio de Castro, terceiro bimestre de 2018. Os dados não foram enviados, citados para defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade, pelo que opinamos pela aplicação de multa. No processo 54, Prefeitura Municipal de Plácio de Castro, também terceiro bimestre, não ocorreu o envio dos dados, citado para defesa, o gestor não aproveitou a oportunidade. O SICAP também não contém nenhuma informação a respeito, pelo que opinamos pela aplicação de multa. O processo 55, também resolução 87, como eu coloquei, agora do Fundo Municipal de Saúde de Marechal da Taumaturgo, segundo bimestre de 2018. Ocorreu o descumprimento da referida resolução, citado para defesa, ele não aproveitou a oportunidade. Depois se verificou o envio intempestivo, mas sem qualquer explicação, pelo que opinamos pela aplicação de multa. Com relação ao processo 56, trata-se de apurar a responsabilidade pela não realização de cadastro eletrônico no LICOM, por parte da Câmara Municipal de Plácio de Castro. Aqui verificou-se também o descumprimento da referida resolução. Ocorreu a defesa, embora fora do prazo, que alegou o envio intempestivo dos dados, que não foi acatada pelo que opinamos pela aplicação de multa. Até porque esse envio intempestivo, naquele caso eu até entendi que ele, pelo menos, respondeu e tudo, mas esse envio intempestivo também perde a finalidade do portal de licitações. São os pronunciamentos, senhor presidente. Retorna a sua excelência relatora para seus votos. Obrigada, excelência. Então, eu proponho a aplicação de multa em todos os processos, ou seja, nos quatro processos, no valor de R$ 3.570 para cada um. No 24.401, eu também proponho a notificação do gestor para providenciar no prazo de 30 dias, contada a notificação, deixa a inserção no portal de licitações, linconde procedimentos que estejam ainda pendentes, objetivando atender o que determina o artigo 1º da Resolução 97 e após as formalidades pelo arquivamento do processo. São as propostas de voto, senhor presidente. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Eu acompanho a excelência. Conselheiro Antônio Cristóvão. Acompanhe a relatora, senhor presidente. O voto decidiu sua anunidade no estreito do voto da conselheira Maria de Jesus, que continua agora com o processo 19.127. Obrigada, senhor presidente. Também gostaria de jogar em bloco os demais processos. Consiga, excelência. Então, tratos presentes processos de aposentadoria de servidores civis e reserva remunerada de militar, de acordo com a Constituição Federal, a legislação correlata. Foram realizadas as devidas análises e o Ministério Público também se pronunciou em todos eles. É o relatório, excelência. Laura, sua excelência, procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Tratos de inativações de servidores públicos vinculados ao regime próprio de Previdência Social. A análise técnica procedida verificou a legalidade das concessões com que concorda este MPC. Ante o exposto, opinamos pelo registro das inativações neste âmbito, a teôr do inciso 3 do artigo 61 da Constituição Estadual de 89. É o pronunciamento em todos eles, senhor presidente. Retorno a sua excelência, relatora, para seus votos. Então, diante o exposto, proponho que esta Câmara considere legal os atos de aposentadoria dos servidores Maria das Graças de Menezes Carvalho, Áurea dos Santos Silva, Francisca Tavares da Silva, Aldaísa da Silva Pessoa, Francisco Pinheiro Fernandes e o ato de transferência para a reserva remunerada do militar José Itamalo Nierrego, concedendo-lhes o competente registro. Encaminho a cópia dos processos ao Arquiprevidência, notifico o servidor para tomar conhecimento desta decisão e após a sua formalidade de estudo, o arquivamento dos atos. São as minhas propostas. Em votação pela ordem do conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Antônio Cristóvão. Acompanho a relatora, senhor presidente. A relatora decidiu sua unanimidade no estudo. Vota, conselheira, relatora. Encerrada a pauta de julgamento, não havendo expedientes, eu passo as comunicações com a palavra a nobre procuradora Ana Helena. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, se eu não estiver enganada, se trata da última sessão da primeira Câmara, do ano de 2018, e, embora a Câmara deva sofrer alguma alteração na sua composição, eu continuo aqui por mais um ano, se Deus quiser, e eu quero agradecer a todos pelo convívio que tivemos, é sempre um prazer trabalhar com vocês, agradecer também a todos que nos apoiam aqui na sessão, e que 2019 venha com esperanças renovadas, muito crescimento institucional, e muita prosperidade para todos nós e para todos os brasileiros, é o que eu desejo, senhor presidente. Obrigado. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, nessa é a mesma linha, parabéns aos trabalhos da Câmara, esse ano foi muito produtivo, a média foi grande de processos, então, hoje as câmaras já se justificam muito em função da agilidade que deram para os processos, então, também, então, comungar as palavras da nova procuradora, cumprimentar todos os presentes, nada mais a comunicar essa missão. Conselheiro Antônio Cristóvão. Senhor presidente, também, no mesmo sentido, cumprimentar a todos, e parabenizar essa primeira Câmara, durante esse ano, que foi um ano de bastante trabalho, parabenizar os relatores também, pelo número, o número de processos, né, relatados, e nessa primeira Câmara, que eu acho que foi um número bem razoável, de muito bom, né, vamos falar assim, e desejar também um Feliz Natal a todos, um ano novo de prosperidade, estou me despedindo dessa primeira Câmara, tão elegante que é, espero ficar esses dois anos longe de vocês da Câmara, mas logo, logo estou voltando, voltarei, e, de certeza, para a elegância desta Câmara, que sempre me deixou muito feliz com todos vocês. Muito obrigado. Senhora Maria de Jesus. Senhor presidente, estão da mesma forma, né, volto com os relatores, também, cumprimentando a todos, e eu também, se não me falha a memória, eu vou permanecer nessa, na primeira, na primeira Câmara, junto com a doutora Ana Helena. E também, né, agradecendo a Deus por todas as nossas realizações, e aqueles que nos apoiam também, que nos dão suporte para o nosso trabalho, agradecemos a todos, esperamos continuar contando, com a ajuda de Deus e de todos para os próximos anos, desejar um Feliz Natal a todos, e um ano de 2019 bem produtivo e bem proveitoso para todos nós. Amém. Muito bem. Eu, finalizando, quero dizer da gratidão que eu tenho a todos os senhores pelo que nós fizemos, o que nos aproximamos mais, estando em prol, exatamente, da nossa instituição. Se grato ao João Manuel, por nos acompanhar durante esse período todo, espero que convivamos muito tempo atrás, e não tenho mais nada a dizer, como diz a nobre conselheira, eu também acompanho o voto. E desejo a todos, com certeza, com toda a sinceridade, muita saúde. Amém. Muito obrigado, e assim, nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente sessão e convoco o outro para o ano que vem. Obrigado.